Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 29 de fevereiro de 2012. Laudos periciais constatam que o estudante Felipe de Lorena Arenzon estava bêbado e a 123 km por hora quando bateu um carro Camaro contra uma Towner que pegou fogo e casou a morte de um motorista, o Edson Roberto Domingues. Depois de ficar três dias preso, Felipe Arenzon, filho do vereador Milton Arenzon de Embu das Artes, pagou fiança de 245 mil reais e passou a responder ao processo em liberdade. Em sua defesa, Arenzon sempre disse que tentou evitar a batida contra a Towner. Caso Arenzon seja condenado, ele poderá pegar uma pena que poderá chegar a 48 anos de prisão. Ele também foi acusado de três tentativas de homicídio contra as pessoas que estavam em um palio no qual a Towner de Domingues foi jogada após a batida do Camaro. Falha na linha 4 amarela do metrô de São Paulo afetou cerca de 16 mil passageiros na manhã de hoje. A linha 4 amarela ficou com a circulação de trens interrompida por cerca de 40 minutos na manhã de hoje devido a um problema elétrico que atingiu uma composição. Passageiros chegaram a descer dos trens e andar pelos trilhos. A concessionária responsável pela linha informou que o problema começou às 8h20. Todas as estações da linha foram fechadas, mas já haviam sido reabertas por volta das 9h40 da manhã após vistoria na linha. O paulistano que ficou ao ar livre hoje sofreu em São Paulo. Ainda pela manhã a temperatura chegou aos 31 graus. A zona sul entrou em estado de atenção no início da tarde. A umidade relativa chegou a 22% em Congonhas. Uma massa de ar seco está sobre o sudeste e isso fez com que o ar ficasse inadequado ou regular em quase todas as estações de medição da Grande São Paulo. Acompanhe a previsão para os próximos 4 dias em São Paulo. Amanhã será mais um dia muito quente e seco. O termômetro deve chegar aos 34 graus à tarde. Na sexta-feira voltam a ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 32 graus. O fim de semana terá chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e máxima de 28 graus no sábado. No domingo a temperatura ficará um pouquinho mais baixa. Mínima de 18 graus. Caso Mércia Nakashima, a justiça concede direito a uma sala especial para Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada em 2010. Ele foi beneficiado pelo fato de ser advogado. Com a decisão tomada ontem, Misael, que se entregou à justiça na última sexta-feira após passar um ano foragido, terá direito a ficar em uma sala sem grades. O Estado tem sete dias para cumprir a ordem judicial. Caso não haja vagas em salas do tipo, ele poderá ficar em prisão domiciliar. Misael Bispo de Souza é acusado de homicídio triplamente qualificado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima. O crime aconteceu em maio de 2010. Depois de 19 dias desaparecida, o corpo da advogada foi encontrado em uma represa em Nazaré Paulista, na Grande São Paulo. A seguir, mesmo ainda proibido no Brasil, o cigarro eletrônico ganha adeptos por aqui. Ele faz fumaça, mas não cheira mal. Acende, mas não queima e acaba de conquistar personalidades na Europa e nos Estados Unidos com a promessa de ser uma ajuda para quem quer parar de fumar. Só que o cigarro eletrônico, na moda lá, tem efeitos desconhecidos e por isso a venda aqui no Brasil é proibida. Ele está na boca das celebridades e das estrelas de Hollywood. Onde a moda agora é trocar o cigarro convencional pela versão eletrônica, com a promessa de ter menos efeitos nocivos. A brasa acende e também faz fumaça, um formato muito parecido. O cigarro eletrônico tem dois segredos. Um aqui, ele tem uma luz de LED e essa fumaça não tem cheiro. Uma grande vantagem, que é por isso que o Edson resolveu adotar esse dispositivo há cerca de seis meses. Ele é dividido em três partes, bateria, processador e cartucho. Onde são colocados os líquidos que podem conter ou não a nicotina, além de sabores que vão de banana a bacon. Há versões recarregáveis e com diferentes formatos. Para Edson, por enquanto, só vantagens. Voltei a jogar bola. Fôlego é outro, paladar é outro. Não tive mais crises de sinusite, nem de rinite. Eu não espirro mais. Eu estou passando por um processo para definitivamente largar mesmo o cigarro. O certo nessa história toda é que ainda faltam estudos conclusivos sobre a eficácia e a segurança do cigarro eletrônico. E é por isso que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a comercialização, apesar do uso ser liberado. O comércio ilegal no Brasil ocorre principalmente pela internet, onde várias páginas oferecem o produto que custa de 40 a 700 reais. A tendência é dizer, nossa, o cigarro tem 4 mil substâncias, esse aqui tem 10 substâncias, então, teoricamente, faz menos mal? Não sabemos, porque se tiver dentro desses produtos um produto que seja cancerígeno, posso dizer que faz tanto mal quanto. Sem alcatrão nem monóxido de carbono, a ideia inicial era que o aparelho fosse uma opção para o fumo em lugares fechados. Mas agora virou alvo de estudos, uma alternativa ao tratamento de tabagismo. Não use esse produto, procure por tratamento médico especializado para tabagismo e quem sabe no futuro isso possa ser comprovado como um recurso terapêutico em que nós médicos possamos prescrever com segurança aos pacientes. Mas esse momento ainda não chegou. Republicano Mitt Romney vence as primárias em Michigan e Arizona e amplia favoritismo para disputar as eleições norte-americanas com Barack Obama em novembro. A vitória em Michigan era considerada crucial pelo fato de Romney ter nascido e crescido no estado, do qual seu pai já foi governador. A disputa em Michigan foi apertada e, durante a apuração, Romney esteve praticamente empatado com seu principal rival, o ex-senador Rick Santorum. Em terceiro lugar ficou Ron Paul. Na prévia do Arizona, a vitória de Romney foi mais tranquila do que o esperado. Santorum ficou em segundo lugar e Newton Gingrich em terceiro. Os resultados impulsionaram a campanha de Mitt Romney a uma semana da chamada superterça, quando outros dez estados realizam primárias. As eleições americanas ocorrem em novembro. O Brasil vai receber quase ao mesmo tempo duas divas do pop. Madonna e Lady Gaga desembarcam no país praticamente juntas. O fato repete de 1993, quando Michael Jackson e Madonna vieram quase que nas mesmas datas para shows no país. Elas chegam por aqui entre novembro e dezembro. E é o som de Madonna que encerra o Gazeta News de hoje. Uma ótima tarde para você. Mais notícias às sete da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho